A adesão do Brasil ao protocolo de acordo de Madri relativo ao registro internacional de marcas tem como principais avanços a simplificação de procedimentos e a redução de custos para registro de marcas no exterior. O Brasil passa a integrar uma rede de mais de 120 países que representam 80% do PIB mundial. Nos termos do acordo, não se cogita qualquer prazo superior a 18 meses para registro de marcas no país, o que é uma imensa evolução que vai ao encontro da desburocratização necessária do Estado. É mais um ato internacional que insere o Brasil no âmbito das melhores práticas, possibilitando eficiência e integração no sistema de registro de marcas e incentivo à expansão da atividade de empresas brasileiras no exterior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.